do canal aqui é o jane o crânio do youtube vou ensinar pra vocês aqui como receber um reembolso se vocês estão preocupados na se compara na chopp qualquer produto e se caso o vendedor cancelou né ou você cancelou o pedido como receber vamos lá para abrir a chopp abrir o site da chopp aqui o aplicativo né que está dentro do site da chopp agora vamos clicar no bonequinho que eu clicar em eu aqui ó eu tenho aqui duas compras em preparação por o vendedor vai vir ainda não está pago aqui já tem cinco a caminho para chegar no correio ou na minha casa quem sabe nem mais até agora todos que eu peguei foi até o correio aí nós vem aqui a minhas compras esse daqui eu já recebi aí nós vamos aqui na opção cancelado esse aqui foi o o que eu comprei ele foi cancelado pelo vendedor porque quando todos que você compra na chopp ele dá prazo de cinco dias para enviar aí passou o prazo de cinco dias a chopp me mandou uma mensagem ele não enviou acho que deu mais três dias de prazo é quando passou três dias bateu três de ontem aí a chopp automaticamente mandou pra mim o dinheiro pelo pix ele vai mandar um rebolso através da conta que se manda se você pagar pelo cartão automaticamente ele vai mandar para o seu cartão por conta do seu cartão bancário que você pagou se pagou pelo pix automaticamente manda para sua conta pix e se você pagou pelo boleto ele vai mandar uma automática me dá uma informação você vai notificações ou no seu e-mail começar para ser se você pagou pelo boleto né você vai ter que botar o os dados do seu banco para poder receber um rebolso é muito fácil não tem muita dificuldade e também é confiável se pagou pelo boleto aí você tem que botar seus dados porque da sua conta para receber na sua conta se for pelo pix automaticamente vai receber pelo pix automaticamente eu vou aqui abrir meu e-mail para comprovar aqui ó que não já falei a parte explicando agora bolinho no e-mail abrimos o e-mail se pagou pelo boleto aqui também vai aparecer uma mensagem no e-mail de vocês aqui mas eu vou ver como foi o pix aqui ó deixa eu descer aqui ó o e-mail que chegou ontem aqui ó que eu tinha pagado pelo pix né já veio sozinho ó recebemos seu pedido e aí só que na cadeia que reembolso cadê clique na parte cadê o reembolso aqui ó dia 23 de outubro reembolso emitido aqui a explicação e tudo pronto galera o vídeo hoje é esse espero ter tranquilidade vocês aí que tiver com dúvida tamo junto aí até próximo vídeo e quiser se inscrever no canal curtir e compartilhar para o amigo que tiver na dúvida que tá acompanhando na chupa aí também né tamo junto aí valeu tchau gente tchau 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 tchau